E por que não brindar, fazendo brincadeiras, seu jeito de amar, que pra me hipnotizar é só olhar no meu olhar. É só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar, é só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar. Eu penso o tempo todo, porque você me deixa com a pulga atrás da orelha, um pé na frente e outro atrás. E me deixando solta, mas me prendendo tanto, que pra me hipnotizar é só olhar no meu olhar, é só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar. Pela primeira vez eu sinto que você é minha. E você também é meu, tadinho. Só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar, é só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar, é só olhar no meu olhar, seu olhar mergulhar. O filho que você tá esperando não é do Arthur? Eu não sei se eu quiser te contar isso. Ah, Julia, chega de segredos, menina, chega. Se abre com seu pai. Eu vou contar, eu juro. Mas primeiro eu preciso conversar com ele, tá bom? E se eu fosse uma fruta? Maçã. Claro, né? O fruto proibido. Vai de crer. E se eu fosse um doce? Aí você seria um daqueles doces bem caros de confeitaria, sabe? Cheios de calda, cobertura, brilhos. Aqueles que você olha assim e não sabe se são só bonitos. Aí você morde e descobre que são deliciosos. Uhum. Brigadeiro. Pra mim você é um brigadeiro. Mas não aquele redondinho com granulado, não. Você é aquele brigadeiro que a gente come direto na panela de colher. Você sabe, Pedro? Hoje foi a coisa mais importante que eu tive na vida. Foi amor. Foi. Eu te amo, Pedro. Também te amo. Você ficou mexida, não é, Cláudia? A gente tem que cuidar da mãe do rapaz que agrediu o Fred. Olha, se você quiser eu posso passar esse caso pro outro médico. Hum. Precisa, não. Você sabe, é curioso, né? Como esse caso veio parar assim, nas minhas mãos. É como se o destino me quisesse me dizer alguma coisa, sabe? Não sei. Me disse? Talvez. Sabe, eu fiquei comovida quando eu vi o Theo cuidando da mãe dele. Como é que pode, né? Um garoto assim tão carinhoso... Queira agredir do Fred? Puxa, Cláudia. Até o Al Capone tinha uma mãe. Ser um bom filho não significa que ele não seja agressivo. É verdade. Tro, p porque o Ades, o Observadão, o D Pra kitchen. É verdadeira. Tchau. Tchau.